Olá, seja bem-vindo ao Papo Rápido do Acelerato, sistema online de atendimento ao cliente, gestão de projetos ágeis e auditoria. E hoje eu vou falar sobre como encantar clientes utilizando o método Disney. Quando falamos sobre atendimento e encantamento de clientes, a primeira marca que vem à cabeça é a Disney. E não é para menos, afinal a empresa americana surpreende sempre os seus visitantes seja a primeira ou a décima vez que você vai aos parques. Segundo uma pesquisa realizada pela Ben Company, aumentar 5% a retenção de clientes significa também um aumento de 70% nas vendas. Ou seja, manter os clientes certos é extremamente valioso. O primeiro passo para encantar os clientes é conhecer bem ele. Não tem jeito. Você provavelmente já sabe qual é o perfil de pessoas que compra na sua loja, tem uma ideia dos melhores dias e horários de vendas, quais são os atritos que ele tem. O ponto aqui é ter essas informações, aprender com elas e assim melhorar suas estratégias para encantar e fidelizar ainda mais o cliente. Após conhecer bem o cliente, é hora de investir na experiência dele. Seja durante o dia a dia na loja, um e-mail parabenizando pelo seu aniversário ou até mesmo no atendimento de problemas ou dúvidas. Oferecer uma excelente experiência, ter aquele fator UAU, é um dos diferenciais que com certeza vão manter a sua marca sempre na mente do consumidor. Outro método que a Disney incorporou é o HEARD, um acrônimo para palavras em inglês que em português consiste em ouvir, empatizar-se, desculpar-se, resolver e diagnosticar. Uma das práticas mais eficientes quando falamos de encantamento dos clientes. Eu vou deixar um link na descrição com mais detalhes sobre o assunto. Após isso, encontre os pontos de contato ou touchpoints. Os canais que o cliente interage ativa ou passivamente com o seu negócio. Por exemplo, V-mail, chat e presencialmente na loja. Cada ponto de contato tem as suas peculiaridades, por isso, crie estratégias para cada canal de atendimento. E por último, e seja sempre aberto aos feedbacks. Temos diversos vídeos e conteúdos sobre esse assunto. E essa é uma das técnicas utilizadas para encantar cliente pelo método Disney. O feedback traz o cliente mais para próximo da sua marca. Faz com que ele se sinta parte do desenvolvimento da sua empresa. Escutar o cliente nem sempre é fácil, mas é algo que vai te fazer melhorar. Por isso, escute, reflita, aprenda e evolua. E para saber mais sobre esse e outros assuntos, acesse. blog.acelerato.com Não esqueça de curtir, de compartilhar esse vídeo e de assinar o nosso canal. Ative também as notificações para sempre ficar ligado em tudo o que estamos fazendo. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.